Foi condenada a pagar 20 mil reais e mais, vai ter que arcar com o custo do processo e honorários dos advogados. Na decisão, o magistrado entendeu que o homem foi humilhado pela mulher que agiu de má fé. Em Brasília, uma mulher com tratamento contra o câncer esqueceu de pagar o plano de saúde em março. Quando foi consultar, o plano tinha sido cancelado. Ela não teve dúvidas e procurou a justiça, que mandou o plano de saúde reintegrar a cliente imediatamente. Em pleno tratamento de câncer de mama, Maura se viu de uma hora para outra sem auxílio para seguir na luta contra a doença. Isso porque o plano de saúde cancelou o credenciamento sem aviso prévio. Ela só descobriu quando estava na clínica em busca de atendimento. Eu entrei em contato com a prestadora, a Qualicorp, e eles me falaram que foi falta de pagamento. Aí eu questionei, eu falei, como o pagamento? Se ele está pago até abril, no mês de março você não pagou. O problema é que Maura nunca recebia o boleto em casa. A filha precisava imprimir, entregar para a mãe e aí sim o valor era pago. A professora conta que reclamou diversas vezes, mas a empresa não resolveu o problema. Em março, num momento delicado da quimioterapia, ela acabou esquecendo de pagar. E logo que lembrou, foi até a internet imprimir o documento, mas acabou pegando a fatura de abril e não a de março. Ao constatar o erro, pagou também a de março, mas não teve jeito. Eles questionaram que não tinha como mandar, porque era a regra da empresa, que eles não podiam me dar o boleto, que não tinha como eu pagar. Eu falei, o que é que eu faço agora? Ela falou assim, não sei, seu plano está cancelado, a senhora vai ficar sem usar. A partir do mês de maio, a senhora não pode mais usar o plano. Ao verificar que não haveria solução amigável, a professora decidiu entrar com uma ação judicial. O caso aconteceu aqui em Brasília. A justiça concedeu liminar, determinando que a Qualicorp, administradora de benefícios, reintegre Maura ao plano de saúde em no máximo cinco dias. Em caso de descumprimento, uma multa diária será aplicada. A alegação da defesa da autora da ação de que o cancelamento foi feito indevidamente, foi aceita pelo juiz de forma preliminar. Segundo a advogada do caso, determinados pontos da lei foram desrespeitados no momento em que a empresa suspendeu o serviço. A lei 9656, de 98, trata de plano privado de assistência à saúde. Essa lei é muito clara, diz que com 60 dias de inadimplemento, pode ser cancelado o plano de saúde, desde que seja previamente notificado a outra parte. A lei que trata especificamente do plano de saúde coletivo por adesão, que é o caso da cliente, não traz esse limite temporal. A única coisa que a resolução da ANS diz é que com 60 dias de antecedência deve ser notificada a parte. De qualquer maneira, por uma legislação ou por outra, as empresas incorreram em erro, porque não transcorreram os 60 dias nem desde a notificação e nem do inadimplemento. Ela lembra ainda que o processo vai continuar correndo na justiça até o julgamento final. Uma indenização por danos morais foi pedida na ação. Além da minha cliente, que é a titular do plano de saúde, de estar passando por um tratamento de câncer, a filha dela, que é dependente no plano de saúde, está grávida de 4 meses e também necessita do plano. E as duas passaram por momentos de muita aflição. Quando mais precisavam do produto pelo qual elas pagaram durante todos esses anos, as empresas simplesmente viraram as costas e as deixaram desamparadas e causou bastante sofrimento. A produção da TV Justiça entrou em contato com a empresa Qualicorp, administradora do plano de saúde, administradora do plano de saúde, mas até agora eles não responderam nossos e-mails nem telefonemas. Quer saber o que vai ser destaque da Rádio Justiça?